Hoje, o Instituto Nacional do Seguro Social, nome grande pra gente dizer INSS, em parceria com a Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia e a Dataprev, eles vão iniciar o projeto piloto da prova de vida por biometria facial. E quem traz mais informações sobre o assunto pra gente é a repórter Ingrid Feijó. Oi Ingrid, boa tarde. Como é que vai ser esse contato com os segurados? Fiquei curiosa. Boa tarde pra você, Fernandinho. Boa tarde pra todo mundo. É uma grande dúvida, né? Mas esse SMS quase que não sai, ou por e-mail. E é preciso ficar bastante atento, porque a gente sabe, né, Zé Wilker, que geralmente os beneficiários, grande parte, são idosos. Enfim, não é pra aceitar a ligação. É SMS ou e-mail. Exatamente. As pessoas vão estar recebendo mensagens por SMS no seu celular e é um SMS único, diretamente da Previdência Social. E aí, feito isso, não é pra todo mundo, né? Porque deve ter todo mundo aí pensando, ai meu Deus, eu posso fazer, não vai ser todo mundo nessa primeira fase. É, primeiro a gente sabe que a prova de vida tá suspensa até setembro. Isso é um teste piloto que tá sendo feito com segurados, que tem cadastros no DENATRAM, no TRE, para biometria. E aí o INSS fez uma parceria com a Secretaria do Governo Digital, do Ministério da Economia, para exatamente fazer esse teste piloto, por assim dizer, e fazer a prova de vida por meio de um aplicativo. Então, se o seu aplicativo aparecer o ícone prova de vida, isso significa que você foi selecionado. E aí, como é que faz? Como é que é os procedimentos? Tem lá, né, esse íconezinho, você foi selecionado para fazer esse teste, esse piloto. É uma foto? Não, não é? Não, quando você clica no ícone prova de vida, ele vai te dar as orientações. Basicamente, aquelas orientações de piscar o olho, mexer a cabeça para um lado, mexer a cabeça para o outro, enquanto você tá com o smartphone com uma tela frontal apontada em direção à sua face. E aí ele vai fazer o reconhecimento de face e vai fazer essa prova de vivacidade. É bem parecido com as carteiras digitais que a gente já faz. Quem não tem muita habilidade vai poder pedir ajuda, né, alguém de casa para poder estar auxiliando nesse processo. Os testes, eles vão a partir de hoje, mas até quando? A previsão é que inicialmente se faça cerca de 500 mil, seleção de 500 mil pessoas até o final do ano. E aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba é cerca de 13.100 e alguma coisa. Lembrando que a prova de vida já tem as pessoas que precisam fazer, geralmente quem tem algum benefício longo, né, Ivo? Exatamente. Pessoas que recebem aposentadoria ou pensão, que são benefícios de longa duração, já podem sim, devem fazer anualmente a prova de vida. Mas tá suspensa até setembro. Tá suspensa até setembro. Obrigada, Viseuíco, pelas informações. Tá aí, Fernandinha, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, né? Quem tiver esse direito vai receber lá no seu aplicativo, vai ter lá o íconezinho e vai ficar de olho. Obrigada, Ingrid, obrigada a todo mundo agora de olho nas informações antenadas. Aqui é assim, a gente fala sobre tudo.